A população do suco de Saburai em Bobonaro exige as empresas locais em Melbenric e Daren para acelerar a instalação da eletricidade. Os habitantes do suco de Saburai lamentam o serviço das empresas locais em Melbenric e Daren que abandonam o projeto de instalação da eletricidade. Estes pedem por isso a DTLP para tomar atenção às duas empresas locais. O representante dos veteranos do suco de Saburai, Jacob dos Santos, pede também a anulação do contrato das empresas Melbenric e Daren. Relativamente à questão, o supervisor da DTLP, de Bobonaro, Mário de Jesus, disse ter tomado nos últimos meses chamadas empresas em causa, mas estas continuam a abandonar a obra. O suco de Saburai tem três aldeias de Taz, Kosal e Mabilua e conta com 575 agregados familiares. Umberto dos Santos na reportagem.